A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deixei as preocupações e obrigações me guiarem a um abismo interior, no qual me perdi de mim mesmo. Sereno, joguei meu corpo ao fundo daquele infinito precipício, sorrindo. Não estava feliz, tampouco infeliz. Sorriso doentio, beirando a loucura. Estou morto, tornava a pensar enquanto a água percorria sobre mim. Estava inerte. O tempo congelara naquela grotesca cena, junto dos meus pesados pensamentos. Ainda em vida, fui inconstante. Vivo. Possuía marcante ego, o qual me dava áreas de antipatia. Tive os sentimentos fortes o bastante para dilacerar meu coração. Um pouco paranoico. Excessivamente possessivo. Apesar da timidez, também fui corajoso. Encarava todos dentro de uma armadura de mentiras. Esqueça os sentimentos fortes. Eles existiram, mas não foram a maioria. Entenda meus verdadeiros sentimentos como um enorme vazio. Como um espesso livro de páginas em branco. Nunca soube se sentir o que pensava sentir, visto que esse mesmo vazio alimentava-se de pequenas pulsações do coração. Não precisava de muito para saciar sua fome. E assim, crescia ainda mais. Esqueça também minha morte. Talvez isso tenha sido um equívoco de minha parte. Para morrer, é preciso ter vivido. A vida não se limita a um ciclo respiratório no qual os pulmões se enchem de oxigênio. Ver é mais complexo, exigente. Desligo o chuveiro. Enxugo o corpo com uma felpuda toalha branca. A realidade retorna, mesmo que parcialmente. E sigo em frente. A realidade retorna, mesmo que parcialmente.